Lista de profissões que aposentam mais cedo no INSS. Eu fiz um vídeo aqui sobre quem pode aposentar mais cedo. Nós sabemos que depois da reforma da Previdência de 2019, não é possível mais aposentar por tempo de contribuição, a não ser as pessoas que estão nas regras de transição. Tem vídeo aqui falando sobre a mudança das regras para a aposentadoria por tempo de contribuição. Já vai ficar aqui disponível para vocês aqui no canal esse vídeo como ficaram as regras de transição para a aposentadoria por tempo de serviço em 2022. Então não perca esse vídeo que eu já publiquei. E agora eu vou falar sobre a lista de profissões que aposentam mais cedo no INSS. Se você ficou interessado e vai me acompanhar, por favor, não esquece de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe essa informação no seu Facebook e na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo esse vídeo. Eu quero agradecer pelo carinho das pessoas que deixam comentários. Deixar aqui um forte abraço a todos. Agradecer a todos pela confiança no trabalho informativo àqueles que são inscritos e deixar um convite especial para você que quer receber nossos vídeos com as informações. Se inscreva agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, você não paga nada por isso. Meu muito obrigado a todos. A situação é a seguinte. O INSS paga muitos benefícios aos seus segurados. O que varia de pessoa para pessoa e várias pessoas não sabem que é aquele trabalho, aquele trabalho que ela faz, talvez ela possa se aposentar mais cedo. Então essas pessoas não sabem que os trabalhadores que exercem alguma atividade que seja prejudicial à sua saúde pode garantir o que nós chamamos de aposentadoria especial. Aposentadoria especial, portanto, é quando você trabalha com algo que faz mal à sua saúde e pode aposentar mais cedo. Então eu resolvi fazer esse vídeo de hoje para esclarecer quais são as profissões insalubres pelo INSS. Então me acompanhe aqui. Só vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo para que outras pessoas recebam esse vídeo. Nós podemos caracterizar como uma atividade insalubre o seguinte. Atividade insalubre é aquela onde o profissional fica exposto a agentes nocivos à saúde, como ruídos, agentes químicos, riscos biológicos, eletricidade, explosivos, calor em excesso, entre outros fatores. Porém, segundo o INSS, nem todas as profissões consideradas insalubres asseguram a aposentadoria especial. O segurado precisa comprovar a exposição a esses agentes prejudiciais à saúde que supera ou superou os limites tolerados aqui no Brasil. Então vamos lá. Não importa se, por exemplo, eu trabalho como uma profissão que seja considerada insalubre. Mesmo assim, o INSS não aceita. Eu tenho que comprovar que mesmo tendo a profissão que é considerada fazendo mal para a minha saúde, uma profissão especial, eu trabalhei com níveis que superam os limites tolerados, que fazem mal para a saúde, considerados aqui no Brasil. Então vamos prestar bem atenção aqui. Eu vou falar para vocês primeiro algumas profissões e no final vou explicar se a sua profissão, apesar de não estar nessa lista, ela for insalubre, como eu devo fazer para conseguir? Então vamos lá. Profissões consideradas insalubres com 25 anos de atividade especial. Então nesse caso aqui, a pessoa trabalha 25 anos porque é um grau leve, é um grau leve. Então vamos lá. Aeroviário, aeroviário de serviço de pista, auxiliar de enfermeiro, auxiliar de tinturaria, auxiliares ou serviços gerais que trabalham em condições insalubres, bombeiros, cirurgião, cortador gráfico, dentista, eletricista acima de 250 volts. Então aquele eletricista residencial não entra nessa categoria. Enfermeiro, engenheiros químicos, metalúrgicos e de minas, estivador, escafandrista, foguista, químico industrial, toxicologistas, gráfico, jornalista, maquinista de trem, médico, mergulhador, metalúrgico, mineiros de superfície, motoristas de ônibus, motoristas de caminhão acima de 4 mil toneladas, técnico em laboratórios de análise e laboratórios químicos, técnico de radiologia, trabalhadores em extração de petróleo, transporte rodoviário, transporte urbano e rodoviários, tratorista de grande porte, operador de caldeira, operador de raio-x, operador de câmara frigorífica, pescadores, perfurador, pintor de pistola, professor, telefonista, recepcionista, soldador, supervisores e fiscais diárias, tintureiro, torneiro mecânico, trabalhador de construção civil, nas grandes obras, apartamentos acima de 8 andares, vigia armado, no caso os guardas. Então, profissões consideradas especiais de nível leve, onde a pessoa tem que trabalhar e tem que ser 25 anos totais nessas profissões. 25 anos trabalhando nessas profissões, a pessoa tem acesso à aposentadoria com a idade específica ou nas regras de transição. Tem um vídeo que explica aqui no canal como aposentar mais cedo no INSS. Agora, vamos lá. Profissões consideradas insalubres, aqui já o nível mais grave, nível médio, vamos colocar ali que 20 anos a pessoa precisa trabalhar, nesse caso aqui, para poder ter acesso à profissão, com 20 anos de INSS pago. Então, extrator de fósforo branco, extrator de mercúleo, fabricante de tinta, fundidor de chumbo, laminador de chumbo, moldador de chumbo, trabalhador em túnel ou galeria alagada, trabalhadores permanentes em locais de subsolo, afastado das frentes de trabalho, carregador de explosivos, encarregado de fogo. Agora, profissões que trabalham com algo que passa muito mal à saúde, que é considerado como grave mesmo, profissões consideradas insalubres, com 15 anos de atividade especial para conseguir a aposentadoria, é lógico, com a idade específica, ou para quem era antes da reforma, mas esse é assunto para outro vídeo, que eu já tenho vídeo aqui no canal, é só procurar como aposentar mais cedo. Mas a profissão, 15 anos de atividade especial, que faz mal à saúde, britador, carregador de rochas, cavouqueiro, choqueiro, mineiros no subsolo, operador de britadeira de rochas subterrânea, perfurador de rochas em cavernas, a lista completa você vai encontrar no decreto 53.831 de 1964 e 8.080 de 1979, é bem antigo, tá? O trabalhador que exerce atividade insalubre, que faz mal à saúde, quando, o que ele deve fazer? quando a profissão dele não se encontra nessa lista dos decretos lá de 1964, 1979, muita coisa mudou ao longo desses anos. Então, o que eu devo fazer? Olha, por exemplo, eu assisti o vídeo, e o meu nome não está nessa lista, você colocou a lista de profissões, eu vou deixar, vou fazer o seguinte, melhor ainda, eu vou deixar essa lista de profissões, para ficar mais fácil o acesso para vocês, aqui na descrição desse vídeo, para você saber se a sua profissão faz mal à sua saúde, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você vai buscar lá embaixo, vai estar a lista ali que eu deixei para vocês, que eu falei para vocês agora, falando as profissões que a pessoa pode aposentar mais cedo, com 25 anos, 20 e 15 anos de profissão, profissões insalubres. Mas o que eu faço? A minha profissão não está nessa lista, como que eu devo agir nesse momento? Como que eu vou fazer para comprovar? Nesse caso, é necessário que o trabalhador comprove sua condição de trabalhar com algo que faz mal à saúde, junto ao INSS. O laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, é o LTCAT, é fundamental para esse tipo de situação, pois através desse documento, é possível identificar quais foram os agentes nocivos, aos quais o trabalhador foi exposto, enquanto exercia sua atividade de trabalho. Nesse documento, o LTCAT, são verificados os critérios, que determinam se o segurado tem direito ou não, à aposentadoria especial. Exatamente isso. Se você quiser que eu fale mais sobre o LTCAT, deixe aí um comentário. Nós voltamos aqui a falar para vocês sobre o LTCAT, mas eu já adianto a vocês aí, o LTCAT é um documento que você pode conseguir aí na sua empresa. Vale lembrar que a elaboração desse documento, o LTCAT, esse laudo técnico de condições ambientais de trabalho, é de responsabilidade da empresa que expõe os seus funcionários a agentes que fazem mal à saúde, agentes insalubres. O documento fica disponível aos auditores do Ministério do Trabalho, INSS e também sindicatos. É importante, normalmente, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS, é suficiente para comprovar se a atividade é insalubre ou não. Porém, quando existe a necessidade do trabalhador entrar com o processo contra o INSS, para pedir, para requerer a aposentadoria especial, o aposentado ali vai pedir a sua aposentadoria, a apresentação do PPP. Aí a pessoa me perguntou outro dia aqui nos comentários, o que é o PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento é fundamental. Esse perfil profissiográfico previdenciário PPP contém todas as informações relacionadas ao funcionário, atividade que executava, agente prejudicial ao qual sofre a exposição, intensidade do agente, exames médicos e dados relacionados à empresa onde trabalha. Esse documento é preenchido de acordo com o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, o LTCAT. As empresas e instituições que contratam funcionários para o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e para o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais têm a obrigação de emitir esse documento ao PPP, assim como todas as empresas que exercem atividades onde os colaboradores ficam expostos a agentes nocivos. Estou fazendo um vídeo que outro dia me ligou uma senhora lá de Fernandópolis, aqui do interior de São Paulo, perguntou, olha, o meu marido, ele trabalha como pintor, mas ele tem o registro em carteira, ele queria saber se ele aposenta mais cedo. Falei, olha, aí no caso ele tem que pedir para a empresa onde ele trabalha o PPP. Ela falou, o que é isso? Eu expliquei, é o documento onde vai constar todos os anos que ele trabalhou em atividade perigosa para poder aposentar mais cedo, se aquela atividade é perigosa. Olha, a partir de 2022, tem uma novidade no PPP que vai facilitar a vida das pessoas. Se você quiser que eu fale sobre essa novidade, já deixa um comentário, eu vou fazer um vídeo especial para vocês. Então, não se preocupe, se você trabalha com algo que faz mal à sua saúde, mas a sua profissão não estava nessa lista que eu deixei aqui na descrição, ou não falei, você pode provar isso através desse documento que é obrigatório, que é a empresa que você trabalha, forneça. Você vai procurar o escritório da sua empresa, ou então, o escritório que faz a documentação da empresa, pode ser um escritório de contabilidade, e vai pedir, olha, eu preciso do PPP, procuro recursos humanos, eu preciso do documento que prova que eu estou trabalhando com algo que faz mal à minha saúde para eu conseguir aposentar mais cedo. Lembrando, mais uma dica aqui, embora eu já tenha vídeo falando sobre isso, esse tempo, ele não pode mais ser transformado em tempo comum, tempo especial, depois da reforma da Previdência, mas o que era antes da reforma pode ajudar você a ter mais tempo para a sua aposentadoria. Deixe seu comentário com as suas dúvidas, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, espero de coração ter ajudado pelo menos uma pessoa, e se eu ajudei você, não esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo. Fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, vou deixar aquele convite especial mais uma vez. Não é inscrito para o canal não acabar, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.